O evento decorreu na tarde deste domingo a apresentação dos atletas que constituem as equipas do Grupo Desportivo Marmoleirense Escola de Ciclismo Alexandre Ruas 2017. O evento decorreu no edifício Romeira, em Alenquer, e contou com a presença de várias personalidades do município de Alenquer e representantes da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Associação de Ciclismo de Lisboa. É com dois pupilos, um infantil, um iniciado e dois juvenis que se constituem as equipas de escolas da formação Alenquerese. No escalão de cadetes, são 11 os atletas. Alexandre Aldos é um dos rostos que compõe essa equipa, ele que falou à roda na frente. Fazer mais pódios por equipa, melhorar o convívio entre os atletas, e é isso, basicamente. Alguma prova, algum resultado que gostasses de alcançar particularmente? Na Taça de Portugal. E como é que descreves o resto do grupo que está contigo no escalão de cadetes? É maravilhoso, muito unido, é perfeito. Vi o meu irmão a vir, ele também quis fermentar e pronto, e já cá estou. Estás a gostar da experiência? Estou. O que é que gostarias de fazer nesta temporada? Ajudar a equipa a ganhar e... E é isso? E tentar ter alguns recortes. O que é que... como é que descreves o grupo de colegas que tens contigo? São bons. São bem dispostos? Sim. Rafael Carvalho é o único júnior da equipa, ele que promete dar tudo em defesa das cores do GDF. Fazer o melhor que puder, tive uns por causa, estive doendo, mas já estou a recuperar, já me estou a sentir melhor. A nível de provas é manter-me no pelotão e fazer o melhor que eu puder e tentar ajudar o chefe. A equipa tem três elementos femininos que esperam uma época positiva. Olá, eu sou a Catarina, tenho 14 anos e os meus principais objetivos para este ano é tentar ir ao pódio no Contra-Relógio, nos Nacionais do Contra-Relógio e fazer uma boa classificação na Taça de Portugal. E tu, Rita? Sou a Rita, tenho 17 anos, é o meu primeiro ano no ciclismo e tenho como objetivos conseguir fazer o meu máximo em todas as provas e com certeza se conseguisse fazer top 10 no máximo delas, isso era ótimo. Olá, sou a Joana, tenho 13 anos, os meus objetivos são tentar fazer o melhor. Nono Alves, presidente do grupo desportivo marmoleirense e diretor desportivo da Escola de Ciclismo Alexandre Arruas, conversou connosco e falou do projeto e das expectativas para a época 2017. As perspectivas para a nossa equipa continuam num trabalho que nós temos desenvolvido desde o primeiro ano, que é a captação e a formação de jovens, essencialmente esse trabalho. Dar-lhes as indicações corretas de humildade, dedicação e trabalho e depois as partes técnicas da modalidade em concreto e depois com esse trabalho todo certamente quiserá também os resultados que são sempre bons para os próprios atletas e depois também para a equipa. Do ponto de vista, já olhando até para os escalões mais velhos, há alguma prova, algum resultado que gostasses particularmente de alcançar? Eu penso que a Taça de Portugal, para mim, na minha perspectiva, ainda é a competição mais importante para o atleta e para a equipa. Isto porque é uma regularidade de provas em que, e volto a dizer na minha opinião, penso que consegue-se ver de facto os atletas que têm qualidade. Porque uma prova em concreto, uma volta a Portugal, há equipas e ciclistas que se focam muito só para essa competição e depois podem não ter resultados ao longo da época. Penso que isso é, na nossa opinião, o principal objetivo. No mesmo evento foram ainda apresentados os elementos que constituem a equipa de BTT do grupo desportivo marmoleirense. Com as fotos de grupo e um lanche convívio, terminou o evento que deu a conhecer as caras que estarão a representar as cores da equipa de Alianquer.